A quinta marcha das Margaridas em Brasília durou dois dias e reuniu 50 mil camponesas. Na pauta, mais justiça, autonomia, igualdade, liberdade e democracia. O movimento é inspirado na líder sindical paraibana, Margarida Maria Alves, que defendia os direitos humanos e a classe trabalhadora e, por isso, foi assassinada em 1983. A marcha na Esplanada começou cedo em Brasília. Cerca de 50 mil Margaridas cercaram o Congresso Nacional para cobrar o avanço da pauta de conquistas sociais e mais direitos para elas, pela igualdade de gênero, por leis que garantam a autonomia econômica das camponesas e na luta contra a violência doméstica. Agora, na construção da marcha, nós tivemos denúncia na Amazônia de famílias que ainda comercializam suas filhas em troca de óleo diesel para o transporte na Amazônia. Em 30 anos que as DEANs estão tentando ser implementadas, é vergonhoso para nós. Nós enfrentamos agora, na entrega das unidades móveis para os estados, um desafio imenso, que muitos não querem saber de fazer investimento nessa política. Se não querem, então deixa o governo federal fazer. Também houve forte crítica contra a reforma política, promovida pelo presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha. Um dos pontos de maior discórdia é a falta de paridade, com uma ampla maioria de homens e apenas 51 mulheres parlamentares no Congresso Nacional. A ambiência é para impedir que mulheres, negros, índios tenham acesso a seus direitos. A pauta regressiva na política, nos direitos sociais, é sindicais. E nos costumes, faz com que nós mulheres tenhamos que engrossar a Marcha das Margaridas e a Marcha das Mulheres todos os dias. De volta ao Estádio Nacional, sede oficial da Marcha, as mulheres correram para as arquibancadas para ver e ouvir a presidenta Dilma Rousseff no encerramento do encontro. E elas tinham dois objetivos distintos. O primeiro, cobrar do governo federal a resposta para a pauta de reivindicações, com mais de 400 itens. O segundo, dar um recado de apoio, incentivo e defesa da democracia. As mulheres querem que o Brasil continue crescendo, querem que o Brasil tenha tranquilidade para que a gente continue gerando emprego, para a gente continue gerando renda. Enfim, acho que é um bom recado das mulheres nesse momento que a gente vive de problemas políticos. E após dois dias aqui em Brasília, esse é o último ato dessa quinta edição da Marcha das Margaridas. Um encontro de 50 mil mulheres aqui no Estado Nacional com a presidenta Dilma Rousseff, naquele palco no centro do campo. A presidenta Dilma Rousseff deixou seu recado. A participação de Dilma Rousseff na Marcha das Margaridas foi bastante comemorada. A presidenta prometeu ampliar a atenção à mulher no meio rural. A presidenta discursou para o estádio lotado e reafirmou a tolerância zero de seu governo com a violência contra as mulheres. Dilma anunciou que vai implantar patrulhas rurais Maria da Penha para amparar vítimas de violência doméstica. Na área da saúde, prometeu capacitar 200 parteiras tradicionais para atender mulheres do campo e de áreas remotas. Quero mais uma vez reafirmar a nossa parceria e me somar a vocês nessa mobilização por justiça, por autonomia, por igualdade, liberdade, democracia e não ao retrocesso. Dilma afirmou que as Margaridas são parceiras que inspiram o governo. As Margaridas têm uma capacidade de organização e de luta que é notável. E essa capacidade de luta contra a opressão inspiram todas as mulheres desse país. Vocês são um exemplo. E quero dizer que inspiram a mim, presidenta da república, e inspiram a todo o meu governo. Outra parcela da população que passa por sérios problemas aqui no Brasil são os imigrantes haitianos. No começo de agosto, pelo menos seis deles foram atacados a balas de chumbinho em São Paulo. O governo do Haiti cobre explicações das autoridades. Você acompanha essa reportagem no próximo bloco. O Panorama já volta.